Antes de começar o vídeo, eu só queria dar esse aviso muito importante para vocês de que essa faz parte de uma coletânea de vídeos que eu gravei e eu não pude postar durante o mês de novembro porque eu tive um sério problema com a minha internet, por incrível que pareça eu tive que resolver um problema durante uma semana com falta de internet e depois disso eu não tive mais um certo quanto tempo porque eu tive que ficar saindo para pesquisar e resolver alguns problemas que não tem nada a ver, tá? não é nada preocupante, é problema de vida adulta normal então, por isso que eu não tive tempo de editar e postar esses vídeos antes então eu espero que vocês me perdoem porque deve ter vídeo até de outubro aí então eu espero que vocês gostem e desculpem pelo atraso Sinceramente, eu queria começar esse vídeo de outra forma mas eu não tenho tempo e o motivo é muito simples estava eu aqui assistindo uma coisa, vulgo BTS porque eu não interessa porque eu estava assistindo o BTS o importante é que me deu na veneta de entrar no jogo o amor doce, no caso e recolher meus pais diários que é uma coisa que quase sempre eu estou esquecendo de fazer por mais que eu esteja gravando sério o lance é eu descobri que tem um evento aqui dentro do site que você pode recuperar imagens de Halloween do evento anterior coisa que eu não tenho porque praticamente o Love Life eu abandonei com a minha conta principal a grande questão é pelo menos as imagens de Halloween que eu não tenho do Love Life porque dos outros jogos eu tenho ou eu tenho chance de obter comprando os anezinhos que vende por 100 PA e é muito mais vale muito mais a pena porque você pode conseguir de primeira se você der sorte e é por aí é tipo uma garantia que você vai ter os do High School mas os do Love Life eu não tenho então eu pensei por que não correr para gravar o vídeo mais improvisado do mundo para mim conseguir comprar esses malditos não é nem malditos eu estou falando por que eu estou pensando em anel? essas malditas fotos que faltam para mim ter o Love Life completo vou ter todas as imagens do Love Life? não porque eu não tenho todas as imagens de todos os eventos porque praticamente eu abandonei depois do sei lá eu não lembro qual pelo menos a de Halloween a gente pode dizer que eu tenho né então estou aqui para provar para vocês na minha conta principal dá para ver ali pelo nome daqui que é a minha conta principal né Bimovil está na conta principal calma eu não estou em nenhuma outra se a gente clicar aqui nesse fantasminha eu não quero nem ler a mensagem porque eu tenho sei lá 2 horas e 25 minutos para comprar isso faltam só essas 4 imagens de Halloween mas que fique claro que você consegue todas elas comprando aquele anel de Halloween 2012 você consegue na cidade e você não é no mercado todo é que na joalheria você compra e você vai andando por aqui e você consegue comprando esse anel estranho Halloween 2012 se você comprar ele por 100 reais você consegue jogar o episódio especial e você tem a chance de obter uma dessas imagens escolhendo qual que você quer jogar o minigame para conseguir se você passar no minigame você consegue então essas aqui eu tenho como conseguir sempre então não estou nem aí para elas o meu grande objetivo é de aqui no University Life para entrar no fantasminha e provar que eu tenho todas as imagens aqui tá eu acho que aqui tirando essa espiruca que eu tenho tudo eu tenho tudo aqui a única coisa que eu não tenho talvez seja todas as coisas mas o resto eu tenho tudo porque o University Life é alguém que nem uma louca junto com o Rascolife agora se a gente entrar aqui no Love Life por incrível que pareça tá cachete mas a gente vai ignorar esse fato que tá totalmente cachete sempre aqui vocês podem ver que eu não tenho todas as imagens e nós temos muitas imagens acho que eu só tenho uma imagem de Halloween o primeiro evento de Halloween que aconteceu e tudo mais muitas imagens praticamente e eu tenho que calcular aqui quanto é que eu irei gastar para completar isso e quanto eu vou ter que comprar no banco para fazer isso e o botrini você tem peço suficiente para comprar porque você vai fazer essa loucura de comprar no banco porque eu estou fazendo sério se eu não estivesse fazendo sério eu não iria comprar esse negócio do banco mas eu tenho que comprar para repor entendeu porque eu estou juntando para fazer uma outra série aqui e dando spoiler eu vou fazer uma outra série de amor doce para reviver os bons tempos tá bom mas para isso eu preciso ficar acumulando paz por isso eu tenho que lembrar de entrar e é uma coisa difícil porque eu não tenho mais costume porque o Love Life me desanimou quando ele lançou e também pelo fato de que talvez o TDAH seja muito atacado agora mais do que quando eu era mais nova e acaba complicando as coisas eu vou abrir aqui a calculadora eu já estou abrindo de qualquer forma para a gente poder visualizar aqui quanto é que eu vou ter que gastar então vamos lá 300 cada imagem é isso mesmo e dá 3 mil não precisava ter feito isso na calculadora eu não precisava mas enfim eu fiz eu fiz tá agora vamos ver quanto é comprar 3 mil P.A. no banco porque eu não lembro mais talvez antigamente eu lembrasse de cabeça cara quanto vai ser 3 mil P.A. no banco já vi caraca por que que 1.600 P.A. no compro esse negócio gente mas 3 mil P.A. não tem nem como comprar duas vezes 1.600 que vai dar a mesma coisa 3.500 não vai ter uma vantagem tem que comprar 3.500 P.A. e ganhar 50 reais para fazer isso olha que brincadeira que vídeo legal aqui ó gastei 50 reais no amor doce podia ser o título do vídeo podia ser o título do vídeo mas não vai ser porque o dia que eu for inventar de gastar 400 chás no amor doce talvez eu grave um vídeo fala aí se um dia vocês querem ver um vídeo gastando muito dinheiro comprando P.A. é porque com certeza eu vou fazer isso para fazer outra série então se vocês quiserem ver um vídeo depredando o amor doce vocês comentem quanto eu gastei para ver quanto P.A. vou ficar no final comenta aí se vocês querem isso mas enfim não vou comprar agora porque como vocês viram eu tenho 8.300 pés e eu tenho que correr mas no final do vídeo talvez eu grave comprando esse negócio pela minha dor emocional aqui eu não tenho nada aqui e os outros eu já falei que eu consigo obter depois então vamos lá a gente consegue na ordem lançou ou então na ordem de preferência eu vou pela ordem que lançou então essas aqui primeiro e depois as últimas de zumbi aqui a gente tem o Nathaniel eu já comprei não tá você pode visualizar o X-Men sei lá o Castiel de Elvis a Praia de sei lá a Praia de Alienígena eu não sei se é uma referência por exemplo a Mass Effect ou se é alguma referência por exemplo a Estelar dos Jovens Titãs eu não sei e eu não queria saber eu também não sou uma proeza com aliens o Ryun que é um samurai básico tá com a katana aí e eu não sei se é de algum filme desculpa e o Ryan que é o Indiana Jones deve ser de algum filme qual? pois não sei porque o único filme de mais ou menos samurai que não é de samurai que eu conheço é a Mulan e a Mulan é uma mulher então eu não sei aqui nós temos The Walking Dead total zumbis aqui atrás da janela e a Docete cuidando do seu amado eu espero que essa ferida não tenha sido um zumbi que mordeu ele eu não joguei esse evento se alguém puder me contextualizar se foi um zumbi que mordeu ele pelo amor de Deus diz que ele não vai virar um zumbi porque se ele virar zumbi meu Nathaniel querido me morda porque nós dois vai virar zumbi na eternidade aqui nós temos o Ryan eu espero que não seja eu espero que não tenha sido mordido mas enfim que está tentando manter silêncio mas amigo zumbi sentem teu cheiro não sei se você sabe mas manter silêncio não ajuda tu nunca viu filme de zumbi ele sente teu cheiro então não vai ajudar nada fica em silêncio ele já sentiu teu cheiro ele já sabe dá pra ver dá pra ver ali meu é maluco e aqui a Frank pra mim é uma das melhores imagens pra quem não sabe ficou muito decepcionada com vocês isso aqui muita gente não gostou dessa imagem eu lembro da época que muita gente criticou é a única coisa que eu sei também do evento que muita gente criticou essa imagem aqui na gringa não sei no Brasil mas na gringa porque as pessoas que jogaram esse jogo tem zero cultura dentro do coração como que você não pegou a referência pra The Last of Us é claramente uma referência a Dina e a Ellie andando na estrela no The Last of Us Part 2 lá quando eles estão procurando a AB em Boston eu não lembro onde é acho que é em Boston não lembro em algum lugar lá nos Estados Unidos que elas estão procurando onde está a AB pra poder fazer a vingança pessoal por... bom, vocês sabem quem não souber eu também não vou dar spoiler mas é referência a AB a AB a L e a Dina supostamente creio que cara, elas até parecem a L e a Dina que fofo a Docete deve ser a L e a... meu nome? a... a Praia deve ser a Dina pela lógica qual é a lógica é a lógica delas montadas? não porque a Ellie montava a estrela que a estrela era o cavalo da Ellie na verdade a lógica que eu estou usando é simplesmente por aparência mesmo a Dina parece a... a Praia parece a Dina e a Docete parece a Ellie é o único motivo mesmo tem até a mesma cor dos olhos inclusive a Docete e vamos para as próximas aqui o Rion o que que é essa imagem aqui? eu achei muito estilo Resident Evil desculpa tipo só que o contrário em vez do o Leon ser o Leon asiático e a Docete americana tipo o contrário parece muito Resident Evil não? parece parece não parece parece uma cena de Resident Evil parece uma cena de Resident Evil talvez seja uma referência da Wolf and Dead com o Glenn e alguma outra menina pode ser eu não lembro só vi a ideia de a primeira e a segunda temporada no máximo nunca assisti a terceira e por aí vai gente desculpa e esta daqui na minha opinião é uma das maiores também talvez eu seja um pouco maluca de gostar desta imagem talvez eu seja um pouco maluca mas eu acho engraçado cara enfim não vamos ficar muito tempo com isso aqui eu não sei se pode mostrar se criança não pode ver é só bem mais mas vai queia né vai queia né o YouTube chia por causa que um desenho enfim vamos comprar na ordem bom não sei vou comprar da que menos me interessa pra que mais me interesse e por incrível que pareça que menos me interessa é essa daqui porque eu não gosto de alienígenas eu não gosto mesmo falo mesmo pra todo mundo se um dia eu for jogar mais effect que eu quero muito jogar mais effect um dia eu vou comprar quando inclusive quando eu tiver um computador mais forte pra conseguir gravar em 4K e 60fps mais effect eu com certeza não vou ficar com alienígena e vamos comprar esse troço aqui 300 peaco ai com licença minha marida minha marida o número 1 vem cá marida só tem uma marida mas enfim compra uma marida qual é a segunda do Ryan compra aqui vocês gostam de Indiana Jones inclusive eu já vi Indiana Jones mas eu não achei muita coisa não acho que é porque o filme é antigo sei lá mas eu não vou reclamar é de época é legal na sua época por incrível que pareça eu odeio essa imagem então vamos comprar ela também vamos primeiro assim agora vamos lá aqui por incrível que pareça vou comprar do Nathaniel porque pra mim a melhor imagem desse evento aqui com certeza é a do Rio vem Nathaniel aqui e agora vamos comprar essa imagem aqui que com certeza é a melhor eu nunca diria isso mas parabéns coreano você conseguiu talvez porque você agora tá me lembrando de um cook talvez porque agora você tá me lembrando de um cook mas a gente vai ignorar essa parte tá agora a gente tem essas imagens aqui essas imagens belíssimas bem dignas e a gente vai comprar na ordem aqui a gente vai comprar aqui agora a primeira a do Ryan que aqui menos me interessa que agora a gente vai comprar por incrível que pareça a do Nathaniel que aqui é outro que menos me interessa e agora essas três aqui que na minha opinião são as melhores a gente vai comprar essa daqui se fosse por ordem de beleza eu colocaria essa aqui em segundo lugar melhor pra mim é do Castiel mas eu vou colocar a da Priya em segundo lugar e não em terceiro por um único motivo que é referência ao meu jogo tá bom? meu jogo favorito que é a saga The Last of Us e só por isso também é favoritismo mesmo é favoritismo ao The Last of Us me desculpe tá? e eu sou fã do jogo não daquela série horrenda que fizeram que fique bem claro aquela série é horrenda horrorosa nojenta imunda confirma confirma pelo The Last of Us agora é melhor imagem de todos aí não pode mostrar muito também não porque senão o YouTube proíbe até fiquei com 5.300 reais que que tem de roupinha de Halloween que que olha parece até olha esse cabelo aqui é bacana vamos ver esse cabelo aqui ó preto preto e pode ter codamico aqui ó pena que não pode ter preto azul né não pode aqui ó essa aqui é a cor natural sei lá também não sei vamos ver os cabelinhos aqui rápido só os que me interessam tipo esse não me interessa muito na verdade imagina quero preto eu sou eu sou preto não tem mais então tá bom eu não sei exatamente o que tem de interessante eu deixo de ah dá pra gente ser a chapeuzinha olha dá pra comprar uma essa essa jaqueta de exército aqui uma usada aqui preta tem preto tem que pensar né a gente pode vestir a nossa nossa se ver que ela tá de sadrezinha eu vou de sadrez o que é isso roupinha esfarrapada eu acho que é da roupa olha preto pra mim viver no apocalipse a roupa aqui o que é isso a roupa dela zumbi por que a roupa dela no apocalipse zumbi ah mas essa calça que eu tô é muito mais bonita tá mas tá com desconto talvez o senhor compre a roupa do apocalipse inclusive que eu nem sei qual é tênis de infectado ah eu acho que é esse daqui né a roupinha do apocalipse esse tênis aqui com aquela calça aquela camisa brusa e umas coisas aí ah não 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 eu sou só idiota mesmo de ter confundido as coisas eu tenho um faca tem umas armas aqui meu deus que horror tons de pele zumbi não não quero não o que é isso olho boca não tem nada aqui detalhe de pele não tem um corte aqui bom enfim eu vou ter que comprar de qualquer jeito gold pra fazer a série então vamos comprar isso daqui eu não sei qual é exatamente o handwing hunter facão de scavenger scavenger sei lá vamos só confirmar que aquela roupa ali aquela calça ali tá escrito da época de scavenger então não é não não é sim é sim peraí então aquele sapato ali não é qual que é ah é essa bota aqui que é a roupa aqui essa aqui é do infectado o que que é o infectado qual é a calça do infectado é o zumbi infectado eu não sei o que é isso desse scavenger de infectado eu não sei eu fiquei confusa tem alguma coisa aqui que tipo de eu não sei eu não sei as pessoas a roupa deu zumbi mas eu não faço a menor ideia se ela faz parte do negócio agora eu estou confusa vamos comprar a roupinha do apocalipse preto porque qualquer outra cor pra mim é cor de fraco exatamente ai trinho não é não é sim o mastardazul e é assim que funciona na minha belíssima cabeça preto preto combina com tudo já viu preto combinar com alguma não combinar com alguma coisa então por isso que é a cor mais forte preto também vamos comprar tudo que é certo é que é o preto né não isso aqui é azul isso aqui é azul eu não sei se isso aqui é azul ou isso aqui que é preto e rapaz é eu não faço a menor ideia eu gostei das duas essa aqui é amarela essa aqui é laranja e acho que a única diferença também é o 5 é porque a calça quase não tem vou comprar a amarela aqui mas que eu prefiro a laranja porque eu acho que aquela ali é a preta e só por isso e tem um mal-estar aqui um mal-estar aqui opa vou comprar o ar-estar preto por quê? porque eu gosto de ar-estar preto daí quer uma roupa de infectado não tô nem aí vamos comprar esse troço aqui também tem preto, tem preto olha que coisa maravilhosa tem preto sendo preto tá tudo valendo 15 conto pronto, comprou eu acho que foi tudo nessa volta a facosa não podemos falar aqui essas palavreadas porque o YouTube não gosta senão eu estaria falando tranquilamente só vou comprar essa aqui que parece que é a preta pronto, tá bom essa história vamos fantasiar de Halloween não, não peraí não é que peraí é que? e a peruca com certeza vai ser essa porque por mais que a gente tenha peruca de gente rebelde eu gosto de peruca de princesa de princesa é muito bom essa você tá no apocalipse zumbi tá no apocalipse zumbi significa que a gente pode parar de destratar o nosso cabelo obviamente não então você tá tratando o nosso cabelo exatamente aqui tá tudo certo o cachorro não tem problema não ou o cachorro fica na frente do cachorro sei lá, cara não, é sacanagem o cachorro tem que ficar atrás não tadinho do cachorro ninguém merece isso pronto aí tá tudo certo aí ó, perfeito peraí o cabelo vai na frente né é ó, ó, ó bem legal pronto, agora foi fecha salvar e pronto ó, minha doce essa tá muito bonita dá pra eu salvar olha, dá pra salvar imagem yeah bom bom, como eu falei essas outras imagens aqui dá pra gente comprar tranquilamente então não faz sentido eu tá comprando elas então a gente bom, essa foi a coisa mais estúpida que eu já fiz na minha vida mas eu tô feliz, cara porque eu tenho mais imagens agora eu posso jogar na cara que pelo menos eu tenho algumas jogar na cara tem tudo completo aqui agora ei, meu, onde é que eu eu não lembro eu não lembro, cara ô, meu Deus o Love Life me complica as coisas olha as imagens aqui que eu tenho gente, coisa bela agora tem as imagens de Halloween tudo aí ai, vamos ficar na minha favorita pera, 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 pera não é minha favorita mas a gente vai colocar nessa aqui por quê? cadê? 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 aqui? não, pera não, é Halloween Halloween tá passando isso tá depois do Halloween tá depois do Halloween mas não importa por quê? porque o Nathaniel é meu amor então a gente vai ficar com o Nathaniel aqui no fundo da tela em outro vídeo eu mostro pra vocês que eu realmente comprei os 3.500 mas só por causa que eu tô juntando pra fazer uma série senão eu não estaria gastando esse dinheiro aí eu simplesmente teria comprado as imagens, enfim me deixa saber aí se vocês um dia querem ver um vídeo de eu comprando muito PA pra começar a gravar essa série que eu tô falando que eu tô planejando fazer me diz aí e é isso eu espero que vocês tenham gostado de gravar um vídeo de não evento mas evento anti-amor doce onde eu estou tentando não completar a minha coleção porque eu acho que eu não tenho mais como completar a minha coleção de imagens pelo menos as de Halloween eu posso dizer que eu tenho se tiver outro evento desse por favor alguém me avisa pra mim comprar o resto das imagens por favor amor doce continua fazendo esses eventos pra mim comprar as imagens inclusive vocês vão ganhar dinheiro desse jeito por favor eu continuo e é isso vocês vão ter gostado e tchau até um próximo vídeo muito doido de eu não sei o que mas até um vídeo muito doido aí tchau